Olha só, a Polícia Rodoviária Federal está realizando uma campanha especial alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Dia D da ação, mobilizou doações de sangue nos hemocentros de todo o Piauí, reforçando os estoques em baixa no Estado. Além disso, a iniciativa arrecada leite em pó, que será destinada à Casa de Maria, instituição que apoia crianças em tratamento oncológico aqui em Trezena. Vamos acompanhar. A campanha faz alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, celebrado no dia 23 de novembro. O Dia D da campanha contou com doações de sangue nos hemocentros de todo o Piauí. A ideia é que a gente junte todas as forças policiais nessa causa tão nobre que é o combate ao câncer infantil juvenil. Fizemos parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, com o Terceiro BEC, para que possam vir aqui arrecadar tanto a questão de donativos, no caso deste ano, a gente está fazendo arrecadação de leite em pó, bem como a questão da arrecadação de sangue. Fizemos essa parceria com a EMOP, que é uma companheira da Polícia Rodoviária e de toda a sociedade picolense. E aqui estava com necessidade muito grande de doação de sangue. Então, a gente veio voluntariamente para fazer essa doação de sangue. E a ideia é que não só engajar os policiais nessa causa, que é uma causa tão nobre, mas também engajar toda a sociedade picolense. Para a coordenadora do Hemocentro de Picos, a parceria é de grande importância para aumentar o estoque de bolsas de sangue, que se encontram baixas em todo o estado. É de suma importância a PRF nesse momento para todos os hemocentros do Piauí, tanto Picos, Floriano, Parnaíba e Teresina. Essa ação da PRF hoje, ela engloba todo o estado do Piauí, todos os hemocentros, para que realmente eles estejam dando essa ajuda. Esse pontapé nesse momento em que os estoques dos hemocentros encontram-se um pouco críticos, devido a esse período em que, começadas as festividades, existe a questão da evasão escolar e mais, estamos ainda com esse grande problema nas tipagens negativas. Sentimos, desde a semana passada, uma grande baixa em todas as tipagens negativas, não só no Hemocentro Regional de Picos, mas Parnaíba, Floriano e Teresina. Além das doações de sangue, este ano a campanha busca arrecadar leite em pó. As doações serão destinadas à Casa de Maria, uma instituição que oferece suporte integral a crianças em tratamento oncológico na capital. Essa união de esforço já faz parte do calendário nacional da PRF. Ela reforça o objetivo de intensificar ações de garantia e promoção dos direitos humanos. A campanha, que completou 11 anos em 2024, foi realizada em todo o Piauí. Confira agora alguns pontos para doações de donativos esse ano. Em Teresina, as doações poderão ser realizadas na sede da PRF e nos postos da PRF com saída para Autos e Demerval Lobão. Já em Parnaíba, as doações serão no posto e na delegacia da PRF. Em Picos, Floriano, Bom Jesus, Campo Maior, Valença e Alegrete, as doações serão nos postos da PRF e em alguns locais adicionais que podem ser encontrados na página oficial da PRF. A campanha em si começou em 2011, 2013, no estado do Goiás e aí virou nacional. Este ano, o Piauí, em todos os postos da Polícia do Aviário Federal, tanto de Parnaíba, Piripiri, Teresina, Floriano, Picos, bem como outras unidades espalhadas pelo todo o estado, fazem essa arrecadação de leite em pó. Aqui em Picos, especificamente, estamos atuando nos postos da PRF de Picos, Valença e Alegrete, que é a nossa região aqui, no DENIT, que é um órgão parceiro nosso e alguns supermercados. Além disso, fizemos parceria com outras instituições, outros comércios, outras instituições de academia, supermercados, para que a gente possa fazer essa arrecadação de maior número possível de leite em pó.